Música Bateu dois, errou os dois. Longa distância o Thalisson. Na bola, pé esquerdo! Converse a primeira cobrança, o Afogados. Veja aí mais uma vez a cobrança do Thalisson. Vem disparando por ali. Vargas pediu bola por aqui, o Thalisson lhe recebeu. Tem o Jordan, vem pra linha de fundo. Ainda o Thalisson, cruzamento feito no segundo. Pá! Ainda o Thalisson lhe recebeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí